Como representantes da energia da deusa da prosperidade na superfície terrana, estamos constantemente radiando e auxiliando na ampliação da prosperidade no coração dos seres humanos, imprimindo a ideia elevada de que a prosperidade é um estado de espírito e é isso que cria um movimento abundante para o exterior. Prosperidade não é acumular coisas em volta de si, é saber pura e simplesmente que tudo que você precisa virá para você, pois de você flui um rio sem fim que supri todas as suas necessidades, já que é um filho direto e pertencente à criação infinita, inspirando nos seres humanos esse pensamento elevado, eles saberão que o estado de espírito próspero expandirá para o exterior e fará com que a matéria baile em volta deles à disposição de suas necessidades, de forma tão amorosa e harmoniosa que não tornar-se-ão acumuladores de coisas apenas por terem-nas, mas aqueles que fazem a prosperidade girar de forma suave e harmônica, simplesmente porque ela faz parte de você, você usufruirá das coisas materiais sem o apego a elas, sem necessidade alguma de acumulá-las, umas vezes que você já tomou consciência de que a abundância sem fim dos céus é a sua essência primordial, a matéria simplesmente orbitará ao seu redor, pois você é um grande sol que irradia a magia magnética da prosperidade, Gabriel R. Lina e Radiação da Deusa da Prosperidade